Olá, bom dia para vocês. Um ótimo domingo. Está no ar mais uma edição inédita do programa Mora Sergipe. E olha só, nosso quadro Decorando o Seu Lar vai até o município da Barra dos Coqueiros. Vamos mostrar vários tipos de revestimentos que foram aplicados em um condomínio residencial. Participa com a gente do programa Mora Sergipe de hoje o presidente do Cresce, Sérgio Sobral, que participou recentemente de um evento imobiliário na França e traz muitas informações para a gente. Além disso, no nosso quadro Visitando o Empreendimento, nós vamos ao conjunto Santa Lúcia e vamos mostrar detalhes de empreendimento para você. Tudo isso você acompanha agora no programa Mora Sergipe, que está só começando. O programa Mora Sergipe aterrissou aqui no conjunto Santa Lúcia, bairro Jabotiana. E eu não estou sozinha, não. Estou com o corretor de imóveis André Luiz, da Construtora Impacto. Ele vai dar detalhes para a gente sobre esse empreendimento, gente, que está pronto para morar. É o empreendimento Recanto dos Ventos e restam apenas três unidades. Bom dia, André Luiz. Seja bem-vindo ao programa Mora Sergipe. Bom dia. Nós estamos com esse empreendimento da Construtora Impacto pronto para morar aqui na região da Jabotiana, onde nós temos hoje apartamentos de dois e três quartos, apartamentos que já tem pronto para sprint, preparado para sprint, com elevador, área de lazer completa, piscina para adulto infantil, uma área de lazer que tem uma academia ao ar livre, salão de festas e o parque infantil. Garage para... uma vaga de garagem para o seu morador. Nós temos poucas unidades, como já foi dito, que hoje a construtora, para quem comprar, adquirir esse mês ainda, a gente vai estar pagando o registro do ITBI, que hoje nós temos um apartamento aqui a partir de 179 mil. 179 mil reais. Você adquire a sua casa própria aqui no Conjunto Santa Lúcia, Barra Jabotiana, no Recanto dos Ventos. Caso vocês tenham interesse de adquirir o seu imóvel próprio, é só estar ligando para mim. O meu número é 99963 4521. É isso aí, adorei essa minha passagem por aqui. Se eu fosse você, ligava para o André Luiz para pegar mais informações e você adquirir a sua casa própria, sair do aluguel. Fica a dica. André Luiz, muito obrigada. Bom dia. Obrigado a vocês e a todos. Um bom dia. Está aí uma ótima oportunidade. Restam pouquíssimas unidades. Se você curtiu esse grande empreendimento da construtora Impacto, Recanto dos Ventos, não perca tempo, procure o stand da construtora Impacto, presente aqui no programa Mora Sergipe. E agora vamos de dicas para vocês. O nosso corretor de imóveis, nosso querido Morato Coelho, que a gente chama de Mora, tem dicas para você. Confere. Fala, meus queridos clientes e amigos. Ouça o Mora aqui de novo. Hoje eu vou dar três dicas para vocês sobre financiamento. Vamos lá? Eita! Capito. Preparados? Dica número um. Seja confiante. Afinal de contas, hoje em dia está muito mais prático e fácil você fazer o seu financiamento. E além do mais, o aluguel que você paga geralmente é muito superior às parcelas dele. Presta atenção nisso. Dica número dois. Use o seu fundo de garantia. Seu FGTS, que já está paradinho há um tempão, serve de entrada para as parcelas do financiamento ficarem, ó, cada vez menores. Dica número três. Vá a uma construtora que lhe ofereça vantagens. Vantagens como, por exemplo, descontos e isenção em alguns impostos e taxas, como ITBI, registro em cartório e outra coisa. Veja se essa construtora não atrasa a entrega dos seus empreendimentos. Eu conheço uma construtora assim, conheço. Você sabe de quem eu estou falando? Você sabe de quem eu estou falando? Da Impacto Construções! Aqui, além dos nossos corretores, que são doutores PHD, em satisfação dos nossos clientes, temos também correspondentes bancários. Para você encontrar o melhor tipo de financiamento que caiba no seu bolso. Vem para cá e faça uma simulação com a gente. O seu dinheiro agradece. Oi? Ah, de nada, Luiz. É isso aí. Está dado o recado da construtora Impacto. E agora a gente vai mostrar o registro que o Mora Sergipe fez na sociedade CMA. É que já teve a reunião inaugural da Mostra Aracaju. É mais uma edição que acontece justamente na CMA. E a gente passou por lá, registrou tudo. A presença de arquitetos, lojistas, para esse grande evento da arquitetura, que acontece no dia 15 de agosto. Na última segunda-feira, ocorreu a reunião inaugural que marca os preparativos da Mostra Aracaju. Arquitetos e lojistas que vão montar ambientes para a exposição já estão em fase de preparação na Sociedade CMA, no bairro São José, em Aracaju. A mostra será totalmente ligada às artes e o curador da exposição será Mário Brito. 33 arquitetos irão participar desta décima edição da Mostra Aracaju, que ocorrerá no dia 15 de agosto. A primeira reunião é para apresentar o projeto Mostra Aracaju 2017. É apresentar a equipe, apresentar os profissionais que estão participando, os patrocinadores. E junto com os fornecedores, todos juntos, para a gente conseguir viabilizar mais um evento de sucesso.